Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha lágrima do meu caco nela Dois loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha lágrima do meu caco nela Dois loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha lágrima do meu caco nela Dois loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha lágrima do meu caco nela Dois loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha lágrima do meu caco nela Dois loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Um, 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 um